Cuidão! Eu espalmei aqui, vou puxar aqui. Dois, velho! Mano, um quatro faixas aí, velho. Amigo, não abre mira junto. Um corredor A. O jogo tá trago. Opa, é um na esmo. Só quatro caixão. E um quatro caixas. E aí E aí E aí Segura da frigideira mesmo, velho. Passou um A, dois A. Dois A, velho. E aí E aí o outro cachorro o caso muito medo é o cara é bom em vocês é mei um eu sei tá meado velho tá aqui comigo eu dei tiro nele aportar aquele bando esse moleque lazarenta ele anda shift base cara e aí e aí e aí é e aí é a coisa do a c4 o a gente E aí e você quatro corredor ainda portar morreu tá comigo ainda 30 frente base dele cima esgoto 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 tomo aqui a porta é a porta é a nova marca do que cara é roupa agora sofrendo com as filações e seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com as filações o desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o buch fs onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom eu tenho medo só tem 10 bala na copa meu deus não vai ser bonito igual vocês calmação zp compra 140k meu código lá meu cupom e acabou nem tal maré e sacanagem eu tava ali até agora e aí e aí e era meio que uma conta compartilhada né patrícia questão é que ele nem jogava o que é isso cara os cara tá passando tudo canto e aí 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 e não Ah, cara, na moral, cara. Só você, Buzzer, irmão. Tá aqui, ô, pariu. As vezes eu paro assim pra ver, por exemplo, os caras lá do Valorant, mano. Quando os caras pegam um racista lá no Valorant, os caras ficam tipo, caralho, caralho, ele, meu Deus, ele é racista. Ué, os caras não conhecem o Crossfire, filho. Cara. É incrível, tipo, a quantidade de nego que xinga de macaco no Crossfire, velho. Aí, tipo, quando eu vejo isso acontecendo em outros jogos, os caras desceram de outro jogo que é tudo pássaro, tá ligado? Tipo, ô, meu Deus, o cara é racista. Mano, eu olho, eu dou risada, cara, porque, tipo, é tanto costume de Crossfire essa porra, velho. É tanto nego que, pô, chama de macaco nesse jogo, já não chega nem ser mais racismo, cara. Parece que é um xingamento comum nesse jogo, tá ligado? Você ser racista. Nossa, nem tem mira pra isso, irmão. Pra parar aí de dar pre-fight. Se esses malucos vêm pro Crossfire, entram em depressão em 10 minutos. Pra puerto, filho. Os caras ficam tudo lá. Ô, meu Deus, ele é racista. Ô, meu Deus, o que será que a empresa irá fazer? Ô, meu Deus, aqui no Crossfire, pô, filho. Os caras disputam, velho, quem xinga um outro, mais de macaco do que o outro, filho. Os caras faz disputa pra ver quem é mais racista aqui no Crossfire. Aí eu vejo a reação dos caras lá em outro jogo, tá ligado? Quando cai com algum racista, os caras... Ô, meu Deus, olha aí. Nossa, se esses caras aí conhecerem as Crossfire, ele tava fodido, fô. Perdi aqui. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Mas essa aqui tá da sala, cara. Fica de gorilagem aí, ó. Você deve estar se perguntando como é que o time todo já tá ali, né? Você deve estar se perguntando como é que o time todo já tá ali. Fica de gorilagem aí, ó. Ah, cara. Mais um Mi. Esse cara tá com um de vida. Vocês ganhou já. Eu devia ter anotado o nome dele, ó, Dark, pra falar pra mim. Fica de gorilagem aí, ó. Quatro, cara. Mais um. meu Deus eu tirei 50 até o macho foi mais a granada do que tiro ainda não acabou meio meio e o federal brigadão pelos dois mano nem sei se te agradeci velho e como prestar atenção que na partida só vou perder ainda eu não duvido que eu vou perder não tô ligado cara eu dei 28 e alguém aí é a cara ele é muito consciente aí cara a gente tá falando na mão cara o direito é um cara dentro do ar cara e aí o cara tá comendo corredor aqui cara não é confiante do caralho falar eu não falo cara no time do bird pô é o melhor cara no meu time eu tenho que ter lá pode vergonha de 10 que cansa do oi são rei são só o nome de sapo e E aí E aí